Vamos queimá-lo com ferro quente. Depois vai tomar chicotada até morrer. Um homem cruel e ambicioso. Eu não sou idiota de dar a joia mais preciosa da minha família. Leôncio é casado com Malvina. Aquela mulher acusou Leôncio de tentativa de assassinato bem na hora do casamento. Mas não se prende a nenhum compromisso. Prefere acreditar nela em seu marido. De todas as mulheres que já conheceu, apenas uma mexeu com seus sentimentos. Quando eu voltar hoje à noite da casa do Coronel Sebastião, eu quero encontrá-la no chileiro. Segunda, dia 7 de outubro, 3 da tarde. Ele não tem alma. Ele é um monstro. A Escrava Isaura.